Novas tecnologias nos aeroportos brasileiros, o projeto Embarque Mais Seguro 100% Digital com uso de reconhecimento facial será testado a partir de hoje. E o repórter Dimas Soud explica pra gente ao vivo como é que vai funcionar esse sistema, não é Dimas? Bom dia! Oi Popov, olha, bom dia, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, é bastante moderno, viu? E funciona assim. Aqui no momento do check-in, que acontece por aqui, o passageiro precisa tirar uma foto e apresentar o documento. Isso tudo vai para o sistema. E aí, quando ele vai em direção à segurança, basta se aproximar de um leitor de biometria facial. O sistema identifica o passageiro automaticamente. E o mesmo processo acontece na sala de embarque. Essa tecnologia vai proporcionar ainda mais agilidade no embarque, sem filas e atrasos. A solução já é usada em aeroportos de todo o mundo, mas é a primeira vez que é testada em uma ponte aérea de ponta a ponta. Esse projeto foi idealizado pelo Ministério da Infraestrutura. Os testes vão acontecer ao longo de todo o dia, aqui no aeroporto de Congonha, em São Paulo, e também de Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Mas para esse processo, o passageiro precisa autorizar, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, Popov. Obrigada, Dimas. Isso deve agilizar também as filas aí nos embarques, nos aeroportos. Obrigada para você pelas informações. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom trabalho.